Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa resolutividade de questão aqui do nosso concurso de Campina Grande. Vamos para a questão 28, beleza? Questão 28, vamos lá? Bom, pessoal, nessa questão aqui ele vai pedir da gente o conhecimento aqui quanto aos equipamentos, tá certo? Os equipamentos odontológicos, os periféricos, beleza? E aqui, pessoal, ele vai logo perguntar pra gente aqui que tipo de equipamento é esse que ele tá descrevendo, né? Vamos ver aqui o que ele tá descrevendo pra gente, tá? O espaço é um equipamento piezoelétrico para profilaxia antibiótica. Muitos desses equipamentos apresentam a ferramenta jato de bicarbonato, que é geralmente utilizado para remoção de tata. Eu acredito que muita gente acertou essa questão, certo? Mas vamos aqui, ó, entender o que é piezoeletricidade, certo? Piesoeletricidade, gente, nada mais é do que a capacidade que um determinado mineral ou pedrinha específica, certo? Ela tem, de quando submetido a uma corrente elétrica, ela vibrar, tá certo? Ela vibrar, tá? E essa vibração, gente, é conhecida como o quê? Como um ultrassom na nossa área, tá? E é exatamente esse equipamento de ultrassom, tá certo? Que faz com que a gente tenha essa vibração na ponta do instrumental, que vai fazer com que eu promova a remoção, tá certo? Então, gente, piezoeletricidade nada mais é do que um mineral que, quando submetido a uma corrente elétrica, ele vibra e aí essa vibração, ela é transmitida a nosso incerto, tá certo? O nosso incerto, que é a nossa ponta, beleza, gente? E ele é utilizado aí nas profilaxias antibióticas, né? Nas profilaxias antibióticas, não. Nas profilaxias odontológicas, beleza? Muitos desses equipamentos apresentam o jato de bicarbonato associado, tá certo, gente? Então, existe lá o equipamento que tem a parte de ultrassom e do outro lado a gente tem o bicarbonato, tá? Mas vamos ver aqui, né, o que ele traz pra gente de opção. O fotopolimerizador, não, né, gente? A gente sabe que o fotopolimerizador, ele não tem essa propriedade de fazer a remoção do tártaro, né, ó? Ele tem a capacidade de promover a polimerização das resinas compostas, né? Dos cimentos ionoméricos, beleza? Que possuem, né, modificação por resina, tá bom? Dentre outros cimentos aí, tá? Que a gente utiliza, beleza? Então, esse danadinho aqui, ultrassom, não é ele, beleza, gente? Vamos aqui pra alternativa C, né, ó, escova de Robson. Bom, gente, a escova de Robson, normalmente você faz profilaxia pra remoção de biofilme, né, ó? E ele não causa, tá certo, gente, nenhum tipo de vibração por pieza e eletricidade, né, ó? A vibração que ele causa lá na ponta é do próprio instrumento rotatório, beleza, gente? E ele não tá associado a jato de bicarbonato, não, tá, ó? Então, gente, escova de Robson não é a nossa opção, tá, ó? Micromotor? Não, gente, o micromotor é só uma porção, né, da nossa caneta, né, gente? Pra gente fazer a profilaxia, né, ó? A profilaxia com escova de Robson e pasta profilática, né, ó? A gente engata aqui nessa região o contra-ângulo, né, que é essa peça aqui, ó. E no contra-ângulo a gente engata, né, encaixa aí, ó, a escova de Robson, né? Então, não é o nosso micromotor. E aqui sobra pra gente o nosso ultrassom, ó. Esse rapazinho aqui, ó, bem aqui, ó, beleza, ó? Essa é a ponta de ultrassom, tá, ó? Então, a eletricidade, gente, ela chega, tá certo? Até aqui a caneta, ó, promove uma vibração num cristal que tem aqui dentro, num mineral, né, e aí essa vibração, ela é passada até o nosso inserto aqui, que é a nossa ponta, beleza? E observe aqui nesse equipamento, ó, que aqui do outro lado eu tenho um jato de bicarbonato associado, né, ó. Aqui eu tenho um recipiente de água, aqui eu tenho um recipiente de bicarbonato. Beleza, gente? Aqui eu tenho também, né, os reguladores. Então, nessa questão, tranquilinha, né, acredito eu, questão item B de bola, tá? Dá um like aí, se inscreve no canal, hein? Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.